Oi gente, muito bom dia! 10 horas 30 minutos desta segunda-feira, 29 de janeiro, que seja uma semana sensacional para vocês. Eu vou aproveitar que nós estamos em Itapuí para garantir que a semana vai ser muito boa e eu quero aproveitar e já desejar também parabéns para a minha avó de aniversário da dona Gina. Viu? Nós estamos ao vivo na prefeitura de Itapuí. Publicamos sobre o carnaval da cidade e pela primeira vez em sete anos chegaram reclamações. Nosso carro está ali na esquina, a gente está chegando e vai entrar ao vivo, afinal de contas estamos em um estabelecimento público para saber. Sempre fomos recebidos aqui de portas abertas, vamos saber como é que é. Bom dia, tudo bem? Toninho está aí? A gente pode subir? Vamos subir. Aqui sempre foi assim. Esse é um dos acessos da prefeitura de Itapuí que está preparando, como sempre, um grande carnaval na prainha. A gente chegando na cidade, eu devo dizer que a gente veio pela entrada principal e viemos direto até aqui para saber a respeito do carnaval, do que está acontecendo. E chegaram duas reclamações para a gente na cidade. Deixa eu bater aqui. O prefeito está atendendo o pessoal. E a gente, lembrando, estamos ao vivo e vamos ver. Prefeito, bom dia. Pode atender? Estamos ao vivo, hein? Vamos entrar aqui. Esse é o gabinete do Toninho. Ó, já ficou provado que é sempre portas abertas. É, como a gente sempre falou. Deixa eu dar a mão aqui, faz tempo que a gente não se vê. Feliz 2024 para nós. Prefeito, sente-se e fique à vontade. Vamos começar falando o seguinte. Chegamos aqui porque publicamos o carnaval e desde 2017 nunca ninguém reclamou nada. Duas pessoas falaram a respeito do IPTU. O que está acontecendo, Toninho? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Mais uma vez em Itapuí, né? Ah, e desculpa a invasão. Ah, sem problema. Como eu disse, né, desde o início, desde que foi implantado o gabinete aqui, ele sempre ficou e sempre vai ficar de portas abertas. Isso aqui é para atender a população. Inclusive, né, tem uma mesa aqui que era da antiga Câmara, que é para fazer as reuniões com os diretores para tratar dos assuntos relevantes à nossa municipalidade aqui. E com relação ao IPTU, o que aconteceu? Nós tínhamos aqui uma planta genérica, que a última regularização, o último acerto foi em 2015 e, se fazia necessário, está acertando essa planta genérica. Eu fiz um levantamento através das imobiliárias, né? Fiz, não, pedi para o diretor, inclusive o diretor de planejamento, fez um estudo muito bem feito. E depois foi apresentado a todos os vereadores. Então, hoje, se você pegar um carnê, você vai até lá na contracapa, tem o valor do imóvel. Seja valor territorial e valor predial, você soma até o valor do imóvel por completo. Esse valor, ele está abaixo de 50% do valor de mercado. Então, quer dizer, ainda não retrata a realidade. Mas isso foi um apontamento que o Tribunal de Contas, né, ele fez nas duas últimas contas. Por quê? Porque nós fizemos georreferenciamento. E no georreferenciamento é simples. Você detecta uma área construída que o proprietário não tinha declarado. Lógico que ele vai concordar, porque aquilo é a realidade. Sendo que o departamento também, né, de tributos ficou aberto para qualquer eventualidade de erro, a gente possa consertar. Agora tem que fazer a planta genérica. Nós fizemos. E em comum acordo com todos os vereadores, foi deliberado, né, os valores, principalmente dos terrenos. Era aí que tinha uma grande defasada. E dizer também, né, a pessoa fala, ah, mas meu terreno subiu muito. É que ele estava com uma avaliação muito baixa. Vou dar um exemplo aqui, depois tem uma tabela, né, se você até quiser mostrar. Vamos mostrar, aproveitar que está ao vivo. Eu volto, só um segundo, Toninho, eu volto a agradecer desde já, mostrando para todo mundo que literalmente é um gabinete porta aberta aqui em Itapuí. A gente vai falar do carnaval, é claro, as notícias boas. Eu já vi reforma, obra, desde a hora que eu entrei na cidade. Mas é que, assim, eu pensei, eu vou fazer isso com o Toninho, porque não é justo também com vocês. Há sete anos que vocês e Itapuí estão juntos com a central, a central junto com vocês. E nunca, com exceção do problema do Mar Azul, que graças a Deus já foi resolvido, nunca veio nenhum tipo de reclamação, só elogio. Eu falei, não, vamos lá, vamos invadir o gabinete do prefeito, ele vai explicar. Porque explicação sempre teve para tudo e para todos. Pois não, Toninho? Então aqui, de acordo com essa tabela que foi feita o levantamento, se você pegar aqui, você vai encontrar no Maria Luíza o valor venal R$ 4.700,00. Se você pegar no Bela Vista, você vai encontrar o valor de um terreno de R$ 904,00. Quer dizer, isso está muito fora da realidade. E foi feito tudo isso. Dentro desse estudo, nós mudamos a planta genérica, que ficou dessa forma. Então nós temos aqui toda essa região amarela, que tem um valor. A região laranja, onde está o girassol 1 e o girassol 2. E aqui a região central, que é essa área vermelha. E como ficou dividido? Ficou dividido da seguinte forma. Um terreno aqui que vale R$ 60.000,00, a prefeitura pôs de R$ 25.000,00 a R$ 30.000,00, depende da metragem. Porque essa base foi tomada com um terreno de 250 metros. Se ele tem R$ 300,00, é lógico que vai ser um pouco mais caro. Se ele tem R$ 200,00 ou vários terrenos que não tem R$ 160,00 metros, que é o caso do Bela Vista, que é o caso do Maria Luíza, aí ele tem um valor menor também. E dizer, a lei de terreno, que às vezes a pessoa, o meu terreno não tem nada, e cobrou mais caro que a minha casa. Esta lei, ela é de 94. Não fui eu que fiz a lei. Eu só estou respeitando a lei que sempre foi praticada. Então teve lá 94 e teve uma alteração em 95. Onde fala o quê? O terreno que ele é inteiro fechado, de murado, é 1%. Se ele estiver fechado com cerca ou até de madeira, com costaneira, é 1,5%. E se ele estiver sem nada, é 2% do valor. Então essa lei é de 94. O prefeito não mexeu agora. O prefeito está fazendo o quê? Respondendo apontamento e regularizando do Tribunal de Contas. Mas eu deixo muito claro, se você pegar o seu cardeiro, que é acima de 50%, pode procurar a prefeitura que ela vai regularizar. Aí eu já paguei. Nós vamos entrevistar e sim. E não tem nada de diferente. Aí o pessoal esteve aqui, entrevistando, teve a manifestação. Eu também dei as explicações necessárias que foram solicitadas pela TV. E o que eu disse? Ela perguntou, o que você só fez agora? Porque é o meu último ano. Eu não tenho mais tempo para fazer. E outro, eu vim aqui para administrar, eu tenho família. Eu não quero ficar com os dois ex-prefeitos respondendo o processo. E o oficial de justiça na porta da casa deles. Na minha casa, se você bater lá, eu vou abrir a porta. E vou continuar aqui andando por toda a cidade, de cabeça erguida. Não vou mudar de calçada de ninguém. Quem eu encontrar, eu vou olhar no olho. Todo compromisso que eu assumi, eu estou fazendo. De outra forma, fomos mais além. Porque ninguém tinha se compromissado em comprar prédio no hospital. E nós compramos. E por que eu cito hospital? O valor do hospital, prédio, está sendo pago. Nós já pagamos 1 milhão e 750, falta 1 milhão e meio. 150 mil por mês. Foi comprado por 3 milhões e 250. Se você pegar a arrecadação do IPTU do ano passado e colocar o aumento de agora, não dá para pagar o hospital, gente. Então, ninguém está mexendo em nada. E outra, eu não tenho ato político. Ah, é o último ano, vai perder voto. Se você pensa assim, eu não penso. E outra, eu visto a camisa, estou aqui no Itapuí. Itapuí, você sabe, você percorre toda a região. Eu tenho certeza que todos os serviços aqui prestados, eles são de referência. Várias prefeituras ligam, perguntam o que foi feito, como você está fazendo. E vamos lá, coisa boa. Nós implantamos o período integral ano passado. A prefeitura recebeu pelo período parcial e ela subsidiou o custo de mil alunos no integral. Esse ano, a gente vai estar recebendo esse dinheiro. Lógico, eles vão continuar também. Então, eu lanço o desafio para você, para toda a nossa população e, principalmente, para os desavisados. Vieram aqui fazer uma manifestação política, eu até entendo que foi política. Não foi reivindicação, não, porque todos que me procuraram ou perguntaram no setor de Itapuí foram atendidos. E todos saíram, né, convincente do que foi feito, é correto. Período integral. Roda a região, você vai ver que é só Itapuí que tem. Aí você chega aqui, um centro de especialidade com 18 especialidades. É só Itapuí que tem. E nós estamos já mostrando as melhorias, né, porque nós compramos o hospital em março. Passamos por um ano muito difícil. Onde todas as prefeituras, prefeitos aí, eles reclamaram, falaram, o repasse caindo, né. E agora em janeiro, a segunda parcela do FPM, ela veio com 5,9% menor que 2023. E 2023 já não foi bom, entendeu? Então, nós não trabalhamos com receita. Nós trabalhamos com previsão de receita. E dizer aqui, né, com relação à dívida. Essas pessoas que postam na internet, por favor, né, mostrem a realidade. Vai lá na página do tribunal e tira. Você sabe o que é despesa liquidada? Você sabe o que é despesa empenhada? Você sabe o que é receita? Ou você sabe que mandam para você postar? E aí, covardemente, você posta, nem na cidade, tá? Você posta, e aí quer dar uma de entendido, de bom, de vítima. Para, gente. Para. Vamos administrar corretamente. Isso que eu estou fazendo aqui, eu sei fazer. Eu entrei aqui para fazer e estou fazendo. O Itapuí hoje é outro. Aqui nós recebemos já vários empresários querendo investir. Falando em empresários, na próxima semana agora, nós vamos fazer a reunião com os empresários. Nós estamos falando de uma área de 10 ao queiro. Onde, no acordo com o Grupo Atalha, fez a doação para o município. E nós vamos estar fazendo também vários investimentos junto. Já está licitada a avenida. Através do deputado Madalena, conseguimos a alça de acesso. O poço já está funcionando. Embora com gerador, mas está funcionando. Praticamente, atravessamos aí o final de ano, com feriado, sem problema nenhum de água. Mas continuamos fazendo investimento. E vamos finalizar por inteiro o Mar Azul também. Então, é isso, eu fico à disposição de qualquer cidadão. Todos esses que vieram aqui fazer a manifestação, se quiser uma explicação pessoal, eu estou à disposição. É só, se quiser marcar, se quiser marcar, tu vem aqui atento. Aonde você quer conversar? Quer conversar na sua casa? Me passa o telefone, eu vou lá. Tem um pessoal aí que está mais, assim, não entendeu por que você tem proposta política e bater no prefeito da vota? Eu não acredito. Eu não acredito que a grande maioria da cidade, a maioria expressiva, entendeu e isso acompanha através de pesquisa, aonde eu mensuro a satisfação do serviço público prestado. Então, isso fica muito claro, está certo? E eu trabalho com números, contra números não tem argumento. Agora, contra o argumento dessas pessoas que tem um projeto político fracassado, porque já passaram por aqui, e fizeram o quê? Fizeram muita coisa? Dívida. Dívida fizeram bastante. Deslegramento? Muitos. Muitos problemas não acertaram nada. Agora sai falando aí de vítima, de bonzinho, né? E outra, tem gente aí se colocando à disposição para ser candidato, esse monte de processo, vai ser candidato a um monte, gente. Isso não tem fundamento, está certo? Espera a hora certa. Na hora que chegar a hora certa, eu vou me posicionar e as pessoas que entenderem, né? Que Itapuí está no caminho certo e deve continuar, e a grande maioria são essas pessoas, eu vou me posicionar, vou validar, sim, e vou continuar. Preciso, eu não tenho nada no meu ego, é o Toninho, o prefeito Toninho quer mandar, não tem isso, não. O Toninho quer fazer a coisa certa, o Toninho pôs Itapuí no rumo certo, tirou dessa lama que se encontrava, regularizou todo esse passivo, passivo fiscal que tem aí, passivo com fornecedor. Se tem dívida, como é que não aparece ninguém aqui na porta fazer uma manifestação para receber? E outros funcionários receberam sexta-feira, estava na conta. Como que não tem o dinheiro? Entendeu? Então isso é muito vago. Eu fico triste, né, pelas pessoas com esse projeto vazio na véspera da eleição. Isso não vai colar, pode ter certeza, isso aí não vai colar. E outra, todas as pessoas conhecem vocês que estão se manifestando criticamente. Crédito nenhum vocês têm. Fora, né, as denúncias anônimas, cheio de denúncias anônimas. Semana passada eu arquivou mais um, lá da estação elevatória. Eu não vou citar os nomes aqui que eu cheguei lá, né, eles estavam lá para fazer, acompanhar o perito da polícia científica. Não vou ficar citando aqui. Mas estavam lá cinco pessoas, todos ligados com o polícia. E aconteceu o quê? Estarquivado. E agora? Vamos fazer outro? Aonde agora? Vamos lá. Aqui tem um homem de bem, um homem justo, um homem que sempre cumpriu com as obrigações. Tivemos aqui vários prefeitos bons. Eu cito o exemplo. Seu Silvio Roque, seu João Conceco, doutor Vivo, que eu conheci, que trabalhou. Muitos falam do Guelize, não cheguei nem a ver o trabalho. Outros me comparam com algum deles. Eu não me comparo com ninguém. Eu me comparo, sim, com o compromisso que eu subi com a população e estou fazendo. Então é isso. Eu agradeço você por estar aqui. Eu sei da sua penetração dentro do canal de comunicação. Tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir e vão ficar, né, agora, cientes do que é a realidade. E me colocam à disposição. Todos têm o meu número. Quem não tem, manda um zap. Eu vou explicar para você e, se for necessário, eu vou até a sua casa. Se tiver muita gente, a gente vai agendar. Vou atender todo mundo. Então, meu número é 98141 70830. Vou repetir. É 98141 7083. Manda o zap. Olha, eu não entendi. Você explicou, eu não entendi. Eu gostaria que você viesse até a minha casa para explicar. Eu vou. Eu gostaria de até a prefeitura que você me atendesse. Pode vir. Está certo? Porque aqui tem explicação. Pode dizer também, né? Eu quero agradecer a todos os vereadores. Todos. Principalmente os sete. Não porque votaram a favor. Porque na reunião os nove entenderam. Só que na sessão, dois votaram contra. Por quê? Ah, politicamente é melhor. É melhor que der rata, né? Porque aí eu ganho ponto. E os que não concordaram, só eu votei contra. Política barata, gente. Isso aqui é uma regra. Como eu disse, eu não vou sair daqui e ficar com pendência e prestação de conta. Agora, os entendidos, né? Será que eles sabem quantas contas rejeitadas Itapuí teve quando ela sumiu? Nove contas consecutivas. Eu tenho cinco contas aprovadas. Né? Até 2021 está aprovada. 2022 está finalizando agora. 2023 vai aprovar e 2024 também. Então vai entrar um prefeito aqui que ficou oito anos, teve as oito contas aprovadas, certo? E fez tudo de melhor para a cidade. Não tenho horário para levantar, não tenho horário para deitar, mas pode ter certeza. Tenho, sim, compromisso com a cidade, compromisso com a população e fazer o que a lei determina. Não são os favores políticos, não me levo a nada. Eu cumpro lei. Tá certo, Toninho. Eu vou pedir para o Lucas colocar imagens da cidade em geral, que eu vou aproveitar, vou levantar, vou pedir para o Toninho levantar. A gente nunca fez entrevista tão séria assim. É que hoje, eu acho que vocês perceberam, fica aqui do meu lado, por favor, vamos aqui isso, mostrar a cidade. Eu acho que vocês perceberam o quanto eu estava nervoso com tudo isso, porque eu nunca fiz isso, de entrar em prefeitura sem pedir autorização, mas como, viu, duas pessoas, não sei se vieram duas ou três aqui se manifestar, mas foram duas pessoas que entraram em contato com a página falando a respeito justamente do IPTU. Mas o Itapuí está cheio de notícia boa. E como o Toninho não é candidato à redenção, não pode ser candidato à redenção, eu posso dizer com gosto para vocês. Até agora foram sete anos de muito sucesso. Vocês acompanharam aqui, através da Central e também dos outros veículos de comunicação, tudo que Itapuí herdou, tudo que Itapuí transformou, tudo que Itapuí ergueu para vocês. Ergueu no sentido bom da palavra, literalmente. Foram muitos bairros recapiados, foram muitas estruturas conquistadas, foram casas populares que foram entregues, novos loteamentos particulares, mas dando mais oportunidade para você que mora aqui, para muitos investidores da região que vieram para a cidade. Isso sem contar nas melhores e, por que não maiores festas? O Carnaval da Prainha é o Carnaval mais charmoso do nosso interior, é o Carnaval mais bacana. O Natal de Itapuí é uma coisa fora da curva de tão lindo que é, não menosprezando as outras cidades. Mas como disse o Toninho agora, antes da dupla Toninho e Clélia assumirem, foram nove contas de deitadas, ou seja, ele precisou entrar, cuidar da cidade e resolver os problemas do passado. Mas, como quem vive de passado é museu, está esclarecido o assunto do IPTU, que reclamaram e a gente se sentiu no dever com vocês de vir até aqui e mostrar como é que a coisa funciona. O Toninho explicou. Se não entendeu, ele dá o telefone dele ao vivo, ele é louco, eu já falei. Você pode depois assistir novamente, caso não tenha entendido, tenha ficado dúvidas, porque Itapuí não é só o aumento do IPTU que, diga-se de passagem, aconteceu em todas as cidades da região. Tem cidade que teve terreno que aumentou 500% o valor do IPTU de um terreno, imagine de uma casa. Ou seja, isso acontece todo ano e assim vai até, infelizmente, vocês sabem, a sua vida é como a minha, é ficar IP pra lá, IP pra cá, boleto pra lá, boleto pra cá, boleto, boleto, boleto. Mas, graças a Deus, tem prefeitos que também pensam na população e investem em obras. E também investem em diversão, porque está chegando o carnaval, eu queria que você falasse um pouquinho, depois a gente vai voltar a falar em breve, mas só para dar essa aliviada e ver que não é nenhum bicho de sete cabeças do IPTU. Viu, o negócio é se preocupar com o carnaval, o que você vai fazer para curtir quatro dias e muita folia aqui em Itapuí, né, Tami? Com certeza, né, desde quando nós entramos, o primeiro evento na Prainha foi o Réveillon em 2017. Um sucesso de lá pra cá, isso vem se repetindo, tanto no Réveillon como no carnaval e nos demais eventos que a gente está direcionando tudo para a nossa Prainha, né. Prainha que sempre foi muito divulgada, muito famosa em toda a região, ficou esquecida. Então, lá nós temos vários investimentos, né, da DETUR, porque Itapuí é município de interesse turístico, que a gente tem colocado lá. Temos também, né, que polemizaram aí, que eu fiz uma gravação com o Paulo, lá da Chaca de Pitão, eu fui lá para comemorar o aniversário dele e tivemos a felicidade, no meio da semana, num encontro com o capitão Augusto e com a deputada Daniela Alonso, a ONU e ela já direcionou, provisionou uma verba de 200 mil para a festa do peão. Nós nunca tivemos isso. Aí você divulga, mas está falando de festa, quando fala de carnaval, estão sempre polemizando. Mas vamos nas coisas boas, vamos na programação. Vão ser quatro noites, né, vai ter a matinê também, para a meninada, para estar lá, se divertindo, no último dia só que começa mais cedo, e também termina mais cedo, porque muitos têm compromisso na quarta-feira, né. Enfim, fizemos o Réveillon, outro sucesso. E estamos dando sequência. Vamos falar de casas populares. A Prefeitura está lá com o terreno para construção de 286 unidades. Já fiz o protocolo na Caixa Federal, no Minha Casa Minha Vida, e o terreno, já vieram fazer avaliação, o terreno está dentro da viabilidade exigida e também aprovado, porque dentro do Rádio 1 quilômetro a gente tem tudo que a Caixa Federal solicitou. Estamos agora, como eu disse, semana que vem, fazendo reunião com os empresários e vamos estar lá disponibilizando, né, 10 alqueires. Isso vai ser o quê? O futuro para os próximos 10, 15 anos da empregabilidade no nosso município. Então tem avanço. Tem também o projeto que está sendo finalizado, um novo pronto atendimento. Lógico que a gente não vai dar início nesse ano, mas eu vou mostrar para vocês o projeto, a maqueta que está aí. Tenho certeza que o próximo prefeito que der sequência, eu estando do lado, não é mandar, gente, é só orientar. Hoje o conhecimento que eu adquiri aqui nesses oito anos, eu quero passar para a pessoa continuar fazendo o melhor. Não chegar aqui, o que começou, o outro para. Eu não parei nada, tudo que tinha eu dei sequência. Quer dizer, eu não parei nada também, porque muito pouco fizeram, não tinha nada para dar sequência aqui. Aqui a não ser conta para pagar é coisa errada. O ex-prefeito disse que deixou dinheiro em caixa, essa caixa eu nasci até hoje, estou no último ano. Agora que eu já limpei porão, já fiz uma limpeza de tudo aqui, entendeu? Então nós estamos avançando. Então tem o pronto atendimento e outra. Tudo isso, gente, com escritura na mão, não é balela, como apareceu lá para o Zera Placa. Eu falo que a placa dá mentira lá em cima. Ia sair casa e distrito industrial. Saiu o quê? Eu devolvi a área, fizemos o negócio com o precatório aí, acertamos e hoje está lá. Escriturado 10 alqueiros para a gente dar início. É assim que trabalha, né? E como você disse, explicou o IPTU, quem tem dúvida? Ah, outra coisa importante do IPTU. Foi prorrogada a primeira parcela e a cota única até o dia 20 de fevereiro. Eu sei que teve problema na entrega, atrasou. Tudo bem, nós prorrogamos. Então você tem ainda certa condição de estar quitando com a cota única. Aí tem pessoa lá, não, depois eu vou fazer um acerto. Tem acerto. A prefeitura não faz acerto. A prefeitura faz um refis. E qual é o refis? Tira a jura, tira o juro e tira a multa. Mas você vai, quando você perdeu os 10%, certo? E muita gente que reclamou tem condição de pagar. Só que ele, né, está fazendo parte política. Perdeu os 10% e ainda vai ter a correção monetária. Não tem vantagem nenhuma fazer isso. Agora, tem que reclamar, sim, do prefeito que arrecada os impostos e não faz nada. Aqui em Itapuí não tem uma rua sem asfalto. Estamos entrando agora com um projeto de recapiamento, já está licitando, certo? E dá quase 3 milhões. O bairro Irmãos Francesco vai ser recapiado inteiro. E nós temos mais 900 mil em outras ruas da cidade. Tem uma parte que vai lá também no girassol. Enfim, nós estamos aqui contemplando todos os bairros. Está saindo uma licitação para a reforma do antigo prédio lá do Piriquitão. Reforma grande. Estamos finalizando a construção, que muita gente não conhece, da piscina, né? Da hidroginástica. E estamos recuperando a outra também. Ah, mas quanto tempo? Pessoal, nós trabalhamos juntos. Vocês sabem que eu enfrentei aqui a pandemia. Foi muito difícil. E se não tivesse gestão aqui dentro, eu sempre falo, tudo é no tempo de Deus. Eu disputei eleição antes, eu não ganhei, não venci. Não! Deus preparou um outro mandato. E um mandato que vinha a pandemia, que tinha que ter muito mais responsabilidade e competência para administrar. E eu estava aqui. O gasto de oxigênio girava em torno de 5, 6 mil. Foi para 50, 60. Imagina se isso aqui tivesse em mão errada, quanta gente teria morrido. E outra, fora os investimentos que é claro para todos verem. Seja na saúde, na educação, no social, no esporte, na iluminação do campo. Que agora, se Deus quiser, nós estamos entrando num ano mais regrado, certo? Tudo mais controlado. E a gente vai poder fazer muito mais coisa do que foi feito. Então, eu peço para vocês, para ficar tranquilo, vai dar continuidade em tudo que vem sendo feito. E eu continuo à disposição de qualquer cidadão que queira qualquer esclarecimento, em qualquer área. A área que ele quiser falar, eu tenho aqui o compromisso de estar passando e passar com conhecimento. Não é aquela coisa que eu vou ver. Não vou ver nada, não. Eu falo na hora, eu sei o que eu estou fazendo aqui dentro. Eu não entrei aqui para brincar. Pois para brincar, eu ficava em casa. Eu tenho sete netos, só uma é grande. Os outros todos são pequenos. Se eu quiser, eu sento no chão lá e brinco com eles. Eu me preparei para isso. A minha vida inteira foi regrada. E é o que eu continuo fazendo aqui. E aqui, pode ter certeza. Venha quem vier. Veio o Tribunal de Contas, com várias denúncias anônimas. Não deu nada. Veio o Ministério Público. Fizeram ação. É popular. O que que deu? Aí sai, agora pegou. Agora não vai fazer nada, gente. Aqui está tudo sendo feito certo. E pode ficar tranquilo. Eles querem desestabilizar para ver se tem alguma chance. Aqui não tem chance, não. Porque aqui tem competência, tem compromisso. Sabe fazer. Coisa que vocês já tiveram aqui e não souberam fazer. Olha, eu pessoalmente posso falar para vocês que Itapuí se tornou uma cidade impejável. Você falou, você vai me dando o gancho das coisas. Eu não sei o que falar em relação ao hospital. Mas o que eu posso dizer em relação à compra do hospital é que o ano passado, as duas últimas vezes que a gente se encontrou foi em dezembro. Acho que uma vez com o Kassab e alguma vez com algum deputado. Eu sou testemunha, vou em qualquer tribunal como pessoa física e falo, ele pediu dinheiro para o hospital. Não tem nada de PTU. Se tem alguém falando que o dinheiro de PTU vai para o hospital, eu já posso dizer que é mentira. Porque eu presenciei a luta desse prefeito, eu ia falar desse cara, mas por educação desse prefeito, para conseguir fazer tudo o que está fazendo no hospital. E aí você me deu um outro gancho também, você falou que há muito tempo a prainha ficou esquecida. E é verdade, há muito tempo a prainha ficou esquecida. Vou mostrar para você antes, isso aqui é de 18 de janeiro, minha mãe me mandou. Mas pela idade do Rodrigo aqui, vai vendo, ó, a prainha de Itapuí está melhor que isso aqui. Essa foto é uma foto de arquivo familiar, está meu pai, minha mãe, meu irmão, poderia não mostrar. Ele tinha falado que não iria. Mas como o Toninho disse, e cabe no momento, a prainha de Itapuí sempre foi um símbolo da região. Muita gente veio se divertir e de verdade acabaram com a prainha. E hoje a prainha é utilizada para diversos festejos, é utilizada aos finais de semana pelas famílias que querem fazer um simples piquenique, levar a família para passear, vir para um lugar diferente, comer alguma coisa diferente. Tem o lago da cidade também, está a coisa mais linda. Ou seja, eu só fiz esse ao vivo hoje, entrando na prefeitura, sem ligar e combinar nada com ninguém antes, para dizer que a gente não tem rabo preso. Mas eu termino essa live dizendo, o que o Toninho Souza fez por Itapuí, a gente provavelmente não vai ver sendo feito tão logo, de verdade. E eu posso falar isso feliz da vida, não vou poder falar em algumas cidades isso, porque já estamos em um ano eleitoral. Mas o que esse cara, não teve jeito, está vendo? O que esse cara lutou para conquistar cada real com deputado, com governo, com quem é que seja, e ia sair de madrugada, a gente se encontrava em São Paulo algumas vezes, e estava ele correndo ali, deputado a deputado, para a conquista de verba, junto com vereadores, geralmente da Câmara Municipal, que apoiam a administração e sabem, entendem, assim como boa parte dos moradores da cidade, porque assim, aí falando de limitação de inteligência, eu acredito que todo mundo tem uma noção básica de inteligência, eu acredito assim como eu acredito que eu tenho um pouco. Então você saindo de casa, dando uma volta na cidade, sabe o quanto a cidade mudou, e graças a Deus, dessa vez foi para melhor. Não é puxação de sábio, é constatação. Como eu já disse, feliz ou infelizmente, ano que vem o Toninho não vai estar como prefeito da cidade. Vai estar como conselheiro? Vai, se Deus quiser. Vai estar como o cara que pode ser consultado a qualquer momento? Se Deus quiser. Vai ser aquele que você vai encontrar na padaria às 5, 6 horas da manhã? Ah, não tenha dúvida. Vai continuar sendo. Mas foi muito boa a explicação, e eu já aproveito a nossa primeira do ano, de muitas, se Deus quiser, para agradecer em nome de todos esses habitantes, menos dois que reclamaram na central, pela explicação, por sempre estar aberto a explicar, não fugir da raia, não mandar nota, não sei o quê. E aqui ao vivo, é à vontade, fale o que quiser. Obrigado, Toninho. A gente vai falar antes do carnaval, fique tranquilo. Eu tenho certeza disso. Mais uma vez, eu agradeço. Estou à disposição de toda a população. Só um segundinho, que eu, antes de mais nada, estou falando, como a gente está simultâneo com a Clube FM também, eu acho que a Clube FM também presenciou esses anos aí. Então, você que nos acompanha pela Clube, bom dia também para você. esquecer disso. Obrigado. E vamos continuar ouvindo, Toninho. Desculpa, Toninho. Não, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui explicando. Às vezes, as pessoas perguntam, você não falou antes. Eu achei que tivesse entendido. Mas quando deu, teve esse desentendimento, o porquê foi feito. Gente, não tem nada político. Eu poderia simplesmente cruzar os braços e corrigir somente a inflação. E 2025? Quem que ia bater na porta da minha casa? Tribunal de Contas? Ministério Público? E aí, o que eu iria explicar? Outros, então, disseram, né? Por que você não começou a fazer lá atrás, esse aumento veio devagar? Você já teria pago. Quer dizer, você já teria sendo onerado lá atrás. Pessoal, pega o seu carnê, verifica. Está metade do valor real. Porque se você compra uma casa aqui, Rodrigo, por 500 mil, você pode ir lá e passar a escritura por 150. Era isso que ocorri aqui. E você disse, né? Que o terreno é mais caro. Aqui em Itapuí, a construção que tem em casa é mais barata. É 0,5%. Então, você vê que o município valoriza as pessoas que estão investindo e construindo. Então, você tem um terreno vazio? 2%. Você tem um terreno cercado com cerca? 1,5%. Com muro? 1%. Se tiver casa? 0,5%. Então, aqui a gente está fazendo a coisa certa. Então, para encerrar, eu agradeço. Aproveito, né? É que eu desejar para todos, para todos itapuiense, toda a nossa população, né? Até os que torcem contra também. Que Deus abençoe você, que te ilumine, que siga o que mostre o caminho a seguir, que te dê sabedoria, certo? Que dê sabedoria para todos, né? Para ter em mente o que nós vamos fazer esse ano. O ano de eleição é muito importante. Onde nós atravessamos esses oito anos com dificuldade. aqui dentro da prefeitura. Para vocês aí fora, para ter certeza, que só vem a solução. Solução muito esperada, solução muito pedida, solução muito aguardada, mas que essa administração veio trabalhando, veio fazendo e mostrou que é capaz. Como meta e como desafio de vida, eu coloquei. Eu vou mostrar que está por aí, tem jeito. E tem jeito. Está aí, todas as certidões em ordem, portas abertas em todos os lugares, trânsito livre no Ministério Público, no Juizado. Qualquer um que perguntar, que tiver precisado de uma explicação, a gente vai estar lá. Diferentemente dos outros, né? Que nem resposta dava. Então fica aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês e que comecem já a fazer essa análise de reflexão. Vamos dar sequência nesse trabalho que está sendo feito? Ou nós vamos arriscar e por uma interrogação e jogar tudo isso por ladeira abaixo? Cuidado. Então, Rodrigo, eu agradeço, eu sei da sua parceria, que é uma parceria com a verdade. Não é parceria de interesse, que nunca teve isso aqui, né? Às vezes a pessoa fala a central da notícia, ele contratou, ele paga, tudo mentira. Aí procura nota para ver. Fica esse questionamento dos demais que não têm a sua competência, não têm a sua capacidade, não faz o trabalho que você faz e aí na região inteira, né? Todo mundo fala da central da notícia pelo trabalho que realiza e que tem a penetração que tem. Eu só tenho que agradecer. E outra, quantas vezes você vier, não precisa marcar não. A porta vai estar aberta lá embaixo, vai estar aberto o gabinete. Pode chegar já gravando, falando que aqui tem um prefeito que assume compromisso e entrega. Tá certo, Toninho. De fato, hoje pela primeira vez, geralmente a gente liga. Toninho, vamos gravar isso, vamos gravar aquilo, dá certo. Hoje foi assim e foi assim para mostrar para você que como foi para a gente, pode ser para você. Tem dúvida? Dá um pulo na prefeitura. Toninho está aqui, você pode ter certeza que ele responde. E complementando o que o Toninho disse, 2024 é um ano político, é um ano político, mas vai ser um ano incrível para todos nós e principalmente para você que mora aqui em Itapuí. Eu já adianto, no carnaval vai dar para tirar aquela renda extra enquanto se diverte? Ou se vai, os investimentos vão continuar na educação, na saúde, no meio ambiente, no esporte, na agricultura, e aonde mais o senhor precisa, porque sempre foi assim, não é porque é o último ano que vai ser diferente. Aliás, por ser o último ano, prefeito, tem que ser o melhor, hein? Fique sempre bem informado aqui na Central da Notícia e, claro, na Clube FM também. Afinal, quando estamos todos juntos, você está sempre muito bem informado. Bom dia, boa semana. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.